Fala pessoal, professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje iremos estudar sobre o tema Lei Orgânica Municipal de Olinda, Pernambuco. Iremos praticar questões aqui da nossa apostila digital focada no concurso da Prefeitura de Olinda. Essa nossa apostila pessoal são 60 questões ao todo sobre a Lei Orgânica Municipal e sobre o Estatuto dos Servidores. E para a gente conhecer a nossa apostila por dentro, nós temos aqui de preto a parte com as questões para a gente praticar. No caso de dúvida, quanto ao tema de cada questão, a gente tem no final da apostila o nosso bloco de gabarito e comentários. Essa parte toda aqui de azul tem a questão e o artigo que responde cada questão com alguns destaques para facilitar a memorização dos principais pontos de cada artigo. Vamos praticar uma questão, pessoal, questão de número 1 sobre a Lei Orgânica Municipal. Uma das melhores formas de estudar é por meio de questões. Lembrando que no dia da prova vai ser uma prova de questões. Então, uma das melhores técnicas de estudo é a prática, o treino por meio de questões. Vamos pegar a questão 1 aqui, para quem quiser acompanhar, que diz o seguinte. São símbolos do município de Olinda, temos aqui uma lacuna, de autoria, aqui temos o nome dessa pessoa, de Andrade. E o, temos aqui outra lacuna, de Duarte Coelho Pereira, representativos de sua cultura e história, e outros estabelecidos em lei municipal. Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente a lacuna acima. Pessoal, nossa banca, que vai realizar a nossa prova, ela gosta de cobrar questões envolvendo lacunas. Ela pega um fragmento ali da lei e te pede para completar a lacuna. Nesse caso aqui, a nossa questão é sobre os símbolos municipais. Quais são eles? Letra A, a bandeira, o hino e o povo. B, a bandeira, o hino e o brasão. C, a bandeira, o clima e o brasão. D, a história, o hino e o brasão. E aí, pessoal, qual será aqui o nosso gabarito da questão 1? No caso de dúvida, quanto a esse tema aqui dos símbolos municipais, vamos ver no nosso bloco aqui de gabarito e comentários. Olha só. O artigo 4º, para quem quiser acompanhar e destacar na lei orgânica, diz o seguinte. Que são símbolos do município de Olinda. A bandeira, o hino, aqui de autoria de Temístolis, de Andrade e o brasão. Olha só, pessoal. Já achamos aqui símbolos do município, a bandeira, o hino e o brasão. Então, voltando para a nossa questão, bandeira, hino e o brasão. Temos aqui na letra B. A letra A dizia a bandeira, o hino e o povo. O povo está incorreto. C, a bandeira, o clima e o brasão. A nossa lei não menciona o clima. D, a história, o hino e o brasão. A nossa lei também não menciona a história. Símbolos municipais de Olinda. A bandeira, o hino e o brasão. Gabarito letra B. Vamos verificar aqui a questão de número 1. Qual será o nosso gabarito? Questão 1, gabarito letra B. Destaque esse artigo 4, pessoal. Ele é muito cobrado em concursos municipais. E a nossa banca, ela pode cobrar esse artigo na prova. Vamos pegar a questão 2. O município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá vida digna a seus moradores. E será administrado com 1, transparência de seus atos e ações. 2, moralidade. 3, centralização administrativa. Olha só. Assinale a alternativa correta. Mais um tipo de questão que a nossa banca gosta de cobrar. Ela pega ali fragmentos da lei e vai te pedir para dizer quais estão corretos ou incorretos. E aqui, ela nos dá as opções. A. Todas estão incorretas. B. Todas estão corretas. C. Apenas 1 e 2 estão corretas. D. Apenas 1 e 3 estão corretas. E aí, pessoal. Qual será aqui nosso gabarito? Questão 2. Vamos verificar novamente aqui. O artigo 6º agora da lei orgânica municipal. Que diz o seguinte. Que o município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá vida digna a seus moradores e será administrado com. Primeiro, o município vai ser administrado com transparência dos seus atos e das suas ações. É o que diz o nosso item 1. Está correto. O município será administrado com moralidade. Moralidade. Temos aqui na questão também. Terceiro, participação popular nas decisões. Não aparece lá na nossa questão. E quatro, com descentralização administrativa. Decentralização é diferente de centralização, pessoal. E a nossa questão dizia que o município será administrado com centralização. Olha só a pegadinha aqui da questão. Não é centralização. É descentralização. Terceiro, o tópico está incorreto. E a nossa questão queria os itens corretos. Apenas um e dois estão corretos. Gabarito, letra C, de casa. Questão dois. E o nosso gabarito na letra C. E estudamos aqui também o artigo sexto. Dois artigos muito importantes na nossa lei. E dessa forma, pessoal, a gente vai praticando e estudando os artigos. Lembrando, pessoal, que essa apostila, para quem quiser adquirir, é uma apostila digital em PDF com 60 questões sobre a lei orgânica municipal e estatuto dos servidores. Questões que geralmente caem nos concursos municipais. A apostila digital aí, para vocês acessarem pelo computador, pelo celular, ou imprimirem. Ela está na promoção de 39,97 por 24,97. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo e também nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Logo, logo a gente retorna.